Para mim, eu posso definir ele como sábio. Meu pai é meu melhor amigo. Para mim, ele é um exemplo de pessoa para se seguir. Papai é um piso. Meu pai, para mim, ele é um conselheiro e um anjo da guarda, às vezes. Para mim, ele sempre foi uma inspiração. Se eu tivesse que definir o que meu pai é para mim, a primeira palavra que tem na minha cabeça, eu acho que seria principalmente segurança. Um príncipe. Ele é meu melhor amigo e o protetor. Ah, o melhor amigo. O melhor pai do mundo. Que honra inestimável. Que grande privilégio. Ser pai, ser cuidador, ser amigo e protetor. Ser pai é um estado diferente. Um afeto permanente. Que apesar de recorrente, não é muito coerente. Ser pai é cumprir uma missão. De ser mais que amigo. De ser mais que um irmão. É que faz alguns anos, assim, que eu tenho problema de insônia, assim, sabe? Faz tempo que isso não acontece, mas às vezes eu fico várias horas, assim, sem conseguir dormir, assim, sabe? Mas quando eu estava muito tenso, assim, sabe? Quando fazia muito tempo que eu não ia dormir, eu ia lá e acordava meu pai. Ele sempre orava por mim, sabe? E ele nunca me negou uma oração, assim. Nunca apareceu, tipo, nossa, que saco, meu filho veio me acordar aqui pra eu orar por ele porque não está conseguindo dormir, sabe? E eu lembro que era bem comum, assim, depois disso eu conseguir dormir. Eu não sei, acho que eu me sentia mais calmo, assim, sabe? Mais seguro. E eu conseguia. E eu sempre pensava, nossa, que legal da parte do meu pai. Porque eu não sei se pra mim, assim, seria tão fácil de fazer isso com outra pessoa, sabe? Eu acho que o meu dia a dia com ele são os meus momentos preferidos. Minha memória mais marcante foi quando eu quebrei o braço, estava no hospital e o médico disse que eu tinha que fazer uma cirurgia. E na noite, meu pai ficou comigo o tempo inteiro. Não saiu e sempre esteve lá, quando eu estava de cama. Eu lembro uma vez que eu estava aprendendo a andar de bicicleta e num dia de chuva, assim, a gente passou o dia inteiro até eu conseguir andar de bicicleta. É, tem uma memória marcante, assim, que pra mim foi muito, muito legal e, ao mesmo tempo, foi, de certa forma, desafiadora. Foi a primeira vez que eu fui viajar de avião, né? Eu gosto muito de avião e eu lembro que nós fomos pra Bahia e, no decorrer da viagem, a gente teve vários problemas, o aeroporto fechou, nós ficamos muito tempo esperando em São Paulo e, logo depois, nós tivemos que dormir no aeroporto de Belo Horizonte e demoramos um tempão pra chegar lá no destino, mas eu lembro que ele sempre esteve, tanto comigo quanto com a minha mãe, nos ajudando ali, cuidando de nós, né? Foi lá reclamar na companhia aérea, lá também pela atrasa, mas isso foi muito marcante pra mim. Ele também me levou na cabine do avião, eu lembro que, na época, eu era criança e isso foi algo, assim, muito valoroso pra mim, porque eu gostava muito de avião e ele me levar na cabine, assim, falar com o piloto lá, né? E ele deixou eu entrar e tudo mais, isso foi bem legal. E eu lembro que o maior exemplo de tudo isso foi o cuidado que ele teve conosco e, quando a gente chegou no local, a gente pôde aproveitar bastante a praia e desfrutar lá de todos os passeios, né? Então, por mais que tiveram os problemas, ele esteve comigo nos problemas, nós conseguimos extrair algo bom dos problemas e, depois, nós conseguimos aproveitar. Eu gostei que eu fui pra praia, quando não tinha ninguém aqui na igreja, daí eu e ele ficávamos brincando de cutinha ali em cima do púlpito. Solta a pipa comigo. Ele foi viajar comigo, vamos pra Curitiba, quer dizer, ver meus tios, que eles moram muito longe. Acho que, tipo, uma memória que eu tenho, tipo assim, tem várias vezes que isso aconteceu, mas acho que uma das últimas que aconteceu foi durante as férias, assim, que meu pai, ele é sempre uma pessoa que é muito ativo quando se trata, tipo, de prestar atenção no que as pessoas precisam, tipo, de alguma oração ao redor, seja na rua ou na igreja, assim, e, tipo, uma que aconteceu foi nas férias que a gente tava na rua em Curitiba, eu acho, e, tipo, veio um cara, ele vender um, um, acho que um bolo pra gente, e daí meu pai, tipo, ele perguntou, ah, o que você tem na perna, né, porque ele tava mancando, e daí, tipo, ele falou que ele tava, tipo, acho que ele tinha voltado de alguma atividade, que ele tinha se machucado muito, assim, ele tava em processo de reabilitação, assim, e meu pai, tipo, ele resolveu orar pelo cara, assim, e, tipo, pra ele, aconteceu, tipo, de uma forma meio natural, assim, ele orou, assim, e o cara, tipo, começou a ficar normal, assim, e isso foi bem legal, assim, porque, tipo, ele foi curado e foi bem legal. Como é possível fazer tal distinção? A mente não alcança, só se enxerga com o coração. Que amor profundo! Não se sabe de onde é oriundo. Não é possível se estimar em hora, minuto ou segundo. Só se sabe que é o maior sentimento do mundo, não importando se vem do José, do João, do Raimundo. Ser pai é proteger Daquilo que é externo e faz a alma doer Ser pai é resguardar Daquilo que é interno e faz a alma lamentar Ser pai é instruir Trazendo direção Para o bom caminho seguir Ser pai Não é impor Mas é sempre corrigir com muito amor Exemplo É um homem muito batalhador Pois que ele é um herói Incrível E eu amo ele Eu te admiro muito E eu te amo bastante também Para mim, eu posso definir ele como sábio Que eu amo papai Que eu amo muito meu pai Que nos momentos difíceis que eu tive Ele sempre esteve comigo Esteve me lembrando que Jesus sempre esteve comigo ao meu lado Que eu amo ele Que eu amo você e feliz dia dos pais E ele tem o melhor dia dos pais Que eu amo o senhor O senhor é tudo para mim Meu maior exemplo E eu amo muito o senhor Obrigada por tudo Que eu amo meu pai muito Que mesmo eu não demonstrando sempre que eu te amo Não falando Mas que ele sabe que eu sempre vou te amar Eu te admiro muito E eu te amo bastante também Eu acho que ele é um pai assim Que me inspira em muitos aspectos mesmo Eu não sei se eu conheço Conheço pessoalmente Um cara mais crente que o meu pai Então eu admiro ele Ele muito Em muitos aspectos mesmo Quando eu paro para pensar em toda a minha criação Fico pensando Nossa, como meu pai fez um bom trabalho Como meu pai em todos os aspectos Eu acho que seria difícil Eu pensar em outro cara Que eu pensaria mais Um bom pai do que meu pai Bom, o que eu gostaria de dizer para você É que eu considero você como meu pai Por mais que você não seja Meu pai biológico Mas eu sou muito grato ao senhor Por ele ter dado você para a minha vida Para cuidar de mim Eu vejo muito cuidado do senhor em tudo isso Porque nos momentos mais marcantes da minha infância Mais necessários Tanto da adolescência também O senhor deu você para cuidar de mim Então eu vejo também parte do cuidado do senhor E eu quero dizer que eu considero você como meu pai Eu amo muito você Por mais que às vezes eu não consiga expressar da melhor forma Mas você tem um lugar de pai no meu coração E eu agradeço por tudo que você fez por mim Desde os primeiros momentos que a gente se conheceu Que nós fomos unidos pelo senhor Eu quero dizer que você é meu pai Este é o lema O mote O bordão A sentença Onde mais que uma crença É um modo de viver De experimentar E de ser E ser pai É o homem sendo o melhor que pode ser É dar sem olhar É estar sem relutar É o ato expresso de se comprometer Com a vida Com os outros Consigo mesmo e com Deus Que no auge do ato de ser pai Simplesmente deu Pois amou A quem nada lhe ofereceu E isso É ser pai A quem nada lhe ofereceu A quem nada lhe ofereceu